Bom dia, amada igreja. Mais um domingo, um domingo de escola bíblica dominical. Estamos nesta manhã na responsabilidade de compartilhar com a igreja a lição de número 7, que diz Jesus, o bom pastor. Eu sou Elisabeth, esposa do pastor Alexandre Lourenço, lá da congregação da comunidade da Mangueira. Então estaremos agora nesta manhã falando sobre Jesus, o bom pastor. Nossa base bíblica está em João capítulo 10, nosso textual está em João 10, versículo 14, que diz Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou o conhecido. Então estaremos falando sobre esse pastor. Vamos orar? Senhor, nesta manhã te damos graça, meu Deus, por mais uma manhã de vitória, mais um domingo, Senhor, que o Senhor tenha nos apresentado, Pai, a tua lição, a tua verdade, Senhor, que tu queres que nós aprendamos nesta manhã. Ser conosco, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um que estará ouvindo a tua mensagem através desse vídeo. Pai, que seja o Pai verdade, que seja algo libertador, que seja algo transformador para a vida de cada um. Nós oramos assim e contamos com a tua doce mão sobre as nossas vidas nesta manhã. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, a lição é a lição número 7, Jesus o bom pastor. E nesta lição nós temos algumas metáforas, como pastor e ovelha. Continuaremos a caminhada com o apóstolo João na sua narrativa sobre quem é Jesus e o ministério que realizou. Seu evangelho é um verdadeiro tratado teológico que resume toda a proposta salvadora de Jesus, Cristo. O capítulo 10 é uma declaração contundente de que somos ovelhas e somos cuidados pelo melhor pastor que existe. Esse pastor é Jesus. Segundo o comentário de William, a ação daqueles pastores palestinos que iam à frente das ovelhas e chamando-as pelo nome, também tinha no bolso de pele de algum animal, onde levavam comida como pão, fruta e queijo. Levavam também uma funda, que conhecemos como uma tiradeira ou um estilingue, para atirar a pedra em algum animal que ameaçasse aquela ovelha, como cachorros, ou para atirar naquela que se desviasse do grupo. A pedra atirava, amados, não era uma pedra para atirar na ovelha, e sim à frente da ovelha, como se a gente falasse assim, Ei, volta aqui, está aí na frente do grupo, junto do grupo. É dessa forma, tá bom? Que essa pedra era atirada. Passamos ao primeiro tópico, que diz, Jesus, o pastor das ovelhas, está em João, no Evangelho de João, capítulo 10, e vai do 1 ao 21, que diz, Jesus é doutor em falar suas verdades por meio de figuras de linguagem. E a que mais ele usa aqui nesse contexto é de metáfora, que são formas de expressões que fogem da linguagem comum e dão ao texto ou à expressão um significado que vai além do sentido literal. Por isso, permite vários significados. Por exemplo, você já usou a expressão, fulano é um cara de pau. Quem já não falou disso? Não é? Isso não quer dizer que a pessoa tem uma cara de madeira. E sim, esse fulano é um cara de pau é, às vezes, um mau caráter, às vezes, um mentiroso, às vezes, ele é um atrevido, às vezes, ele é enxerido. Vai depender do teu contexto. Jesus usa um assunto conhecido por todos, mas aplica de modo espiritual para que pudesse entender. Mesmo assim, tiveram algumas dificuldades de entendimento, especialmente os entendidos da lei. Ou seja, quanto mais estudo, quanto mais ensino, para algumas pessoas se torna meio difícil o entendimento. As ovelhas estão presentes no mundo há muitos séculos, que podem ser domesticadas e usadas para vários fins, como produção de lã e consumo de carne. A ovelha é a fêmea da espécie e se trata de animal dócil e obediente. Esse é o animal de que Jesus nos compara. A igreja, na Bíblia, é comparada a um rebanho de ovelhas, povo escolhido e Jesus é o pastor. Mas por que as ovelhas precisam de um pastor? Porque elas são frágeis, indefesas e animais predadores e ladrões atacam, por isso precisam de alguém para que as vigie. Segundo alguns entendidos, as ovelhas comem o dia todo, pois têm estômagos grandes e, à noite, elas brincam, batendo a cabeça umas nas outras. Por isso o pastor unge a cabeça com óleo para que elas não venham a se ferir. Era de costume dos pastores de ovelhas dormirem à porta do curral, pois, assim, cada ovelha que entrasse ou saísse precisava passar por ele e aí ficava o alerta para saber quem chegou e quem saiu. Conhecia cada uma pelo nome e elas conheciam a sua voz. A importância de conhecermos como ovelha que somos a voz do nosso pastor, porque tem várias vozes. Cuidado com as vozes. Aproveitando o conhecimento comum do povo, Jesus usa a figura de linguagem Eu sou a porta. Está lá no versículo 7 do capítulo 10, que diz Tornou, pois, Jesus, a dizer-lhe Em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, excluindo todos os outros. Só há uma porta. E essa porta é Jesus. O mundo pode te oferecer, amados, várias portas, mas só há uma porta, que é Jesus. Significa que Jesus está à porta e ele conhece quem entra e quem sai. Naquele tempo, uma pessoa que pudesse entrar e sair de qualquer país sem ser impedido, significava que o país não estava em guerra. Jesus, sendo a porta, a pessoa pode chegar a Deus. O Pai, a qualquer hora, sem impedimento. Pois é Jesus quem assina o documento, o visto da entrada. Procure essa porta. É a melhor porta. É a única que abre, que te dá acesso a Deus. Rebanho e a igreja. Temos a leitura dos versículos do 9 ao 21, que vai descrever, descreve, autodescreve, com Jesus como pastor que conhece as ovelhas. Eu vou ler, amados, do 9, versículo 9, até o 15. Tá bom? Pra não ficar tão longo. Vamos lá. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim e salvar-se-á, entrará e salvará e achará a pastagem. O ladrão não vem, se não a roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e quem não é pastor, de quem não são as ovelhas, verse o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispensa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E a das minhas sou conhecida. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui, há um relato, descreve a pessoa de Jesus como aquele que conhece. Ele não foge, ele cuida. E a gente, como ovelha, devemos conhecer também a sua voz. Em seu discurso em Jerusalém, durante a Páscoa, Jesus se apresenta como bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, diferente do pastor que foge quando o perigo arrisca as suas ovelhas. Será que existe esse pastor que foge? Fica aí pra você pensar. O que ameaça a igreja hoje e perdemos muitas ovelhas? No mundo secularista em que vivemos, a pessoa pode agir de maneira que quiser. Basta ser feliz. Ideologias, as mais diversas, em que muitos são convencidos que agindo dessa maneira, comum a todos, tudo pode, tudo é permitido, são as formas de ladrões, e solteadores atacarem as ovelhas de Jesus. Como ovelha de Cristo, precisamos estar atentos às armadilhas do inimigo, para não sermos enganados e afastados do pastoreio de Jesus. Porque, amado, amada igreja, as ofertas têm sido grandes para nós. Porque vivemos num mundo secularista. cuidado com as vozes. Cuidado com o que tem se apresentado a você como uma forma de porta. Cuidado que essa porta não pode ser a de Jesus. Mas aqui também entra a figura do pastor humano, que é a pessoa que conhece suas ovelhas, está atento a cada uma e ajuda em suas dificuldades. Procure um pastor se você tiver alguma dificuldade. Cada ovelha, cada pessoa é única e tratada por Jesus assim. Por isso, os pastores não podem ser profissionais, mas vocacionados. Pastores vocacionados. Neste exemplo, Jesus adverte que é fundamental uma liderança baseada no exemplo e amor de Jesus Cristo. Jesus também se preocupa com as ovelhas que não estão na prisco, e busca todas para fazer um só rebanho. E ele é o único pastor. Ele quer todas juntas. A próxima metáfora, figura de linguagem, é a vara e o cajado. Todo pastor de ovelha, no tempo de Jesus, não carregava arma de fogo, mas o cajado e a vara. Além da tiradeira, como já foi mencionada. Era o cajado e a vara, era o material que eu usava para manter a disciplina e a ordem do rebanho. Hoje não temos mais isso, né? Se a pessoa se os nossos pastores tivessem um cajado e uma vara, talvez seria melhor para as igrejas, para os pastores também, talvez. Ovelhas também precisam de limites. O cajado é para isso. O cajado era comprido e com a curva na ponta, como se fosse um ponto de enrogação, e usado quando a ovelha ficava presa em algum abuso, um espinheiro ou desviava e o pastor estendia o cajado e a trazia de volta, sem machucá-lo. Ou também para retirar de uma situação de perigo, caso caísse no buraco. A vara é um pedaço de pau curto, uma arma de defesa ou disciplina, que simbolizava a força, o poder, a autoridade do pastor e de Deus. As duas peças eram para manter com carinho as ovelhas caminhando na direção e com segurança. Nunca para ferir e maltratar. Então, amado, se o seu pastor usa o cajado, usa o cajado e a vara, entenda que não é para ferir e não é para te machucar, para te maltratar. É para te dar a direção certa. É para te dar segurança. Isso é sinônimo de carinho. Isso é sinônimo de amor. Isso é sinônimo de direção que o seu pastor tem com você. E ainda temos em João, João 10, do 22 ao 42, a festa da dedicação. A festa da dedicação também era chamada da festa das luzes, porque todas as lâmpadas e velas eram acesas na casa dos judeus para celebrar a festa. Mas, mesmo com toda a celebração, os líderes não deixavam Jesus sossegado e o provocavam, não querendo mentir que Jesus era o Filho de Deus. E ele se autodeclarou, dizendo, eu sou a verdade, o caminho, a vida, o pão, a porta, a luz, e um com o Pai. Mesmo assim, queriam apedrejá-lo. Isso está lá no versículo 31, no versículo 31, que diz, então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejar. Mas muitos aceitaram suas palavras e confirmaram o testemunho de João Batista. Versículo 41, que diz, E muitos iam inter com ele, diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste, era verdade. Então, eles o aceitaram como Senhor e Salvador. Concluindo, amados, a descrição de João sobre Jesus, sendo bom pastor, no capítulo 10, é uma carta aberta de segurança a todos nós, ovelhas que somos de Senhor. É uma exortação também aos pastores, o cuidado com detalhes e advertência sobre distanciamento nos orientes como caminhar de maneira correta e obedecendo as sinalizações que o Mestre nos dá. Importante lembrar que neste Evangelho de João, Jesus é apresentado como filho único de Deus. Nós somos filhos adotados por sangue de Cristo, Jesus. Amada igreja, que aqui está representada em todo o capítulo 10, o que chamou a atenção de você? Releia, aproveite um tempinho, o tempo está chovoso, está frio, releia. O que chamou a atenção deste capítulo? Ovelha? Pastor? No versículo 7, Jesus diz, eu sou a porta. O que significa para você essa expressão? A porta, essa porta é o único caminho. Tantas portas o mundo tem te oferecido. Quantas portas já te ofereceram? quantas portas você já abriu? Quantas armadilhas você caiu por abrir portas que não era para você abrir? Quais problemas você vê na sua igreja que está perdendo as ovelhas? O que tem feito para evitar isso? Você é ovelha. Eu ouvi uma vez de uma pregadora para encerrar que ovelha tem cheiro de ovelha. O que você tem feito para evitar que outras ovelhas não estejam no meio? Você tem que exalar o cheiro de ovelha. E se você é pastor ou líder na igreja, o que tem feito para manter as suas ovelhas no aprisco? O que você, pastor, tem feito com essa linda mensagem e que é uma carta como o diálogo do autor diz, uma carta aberta para a ovelha e uma carta aberta para o pastor. Como ovelha eu aprendo que eu preciso estar no caminho. Como ovelha eu aprendo que tem uma direção. E ainda que eu saia dessa direção vai vir um pastor. Um pastor que está seguindo o espaço do maior pastor que vai vir com o cajado, que vai vir com uma vara, a vara de amor, a vara de carinho e me colocar na direção. Que o Senhor te abençoe. Que nesta manhã você seja ovelha, você seja pastor, seja a qual lado que você esteja, mas que você possa estar vivenciando de maneira como essa carta aberta de João 10 nos ensina. Viver como ovelha em quem é pastor, viver como pastor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê uma semana abençoada, uma semana que te livre de portas, que te livre de portas que não seja para você, mas que você possa, nesta semana que se inicia, abrir a única porta, a porta que Jesus lhe apresentar. Que Deus te abençoe e um ótimo domingo a você e a sua família. Um abraço.